Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o DanHobb, sem mais nada deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal e aperta o sininho, não custa nada gente! E hoje vamos continuar, continuar aqui a saga do Hard Baby Frame e vamos fazer uma missão aqui de Sobrevência em Draco Com o nosso velho e forte Inaros, vou mostrar a videozinha pra vocês primeiro E vou aproveitar e vou farmar gente, vou farmar aqui ó, primeiro deixa eu só mudar aqui Eu vou deixar aqui um cachorrinho pra gente farmar, já vai ficar 5 minutinhos lá e vai ficar batendo papo, trocando ideia O seguidor aqui gente, vou ver a chuchuquinha, que é um smitha né, um cavate smitha Pode ver aqui ó, tem um escudo, tem invisível e tem aqui a vida O que acontece aqui ó, olha a saúde do meu cavate, é rapaz, 12 mil O que acontece, o Link, o Link Health, é elo de saúde, então toda a minha saúde né, do Inaros que só tem vida Tá linkado pra ela, por isso que dá bastante vida tá? Também deixei aqui ó, cura seu mascote pela porcentagem de dano causado pelo seu Os seus ataques culpa-corpo, depois vocês vão dar uma pausa no vídeo aí tá? O charme é pra ele poder ficar invisível Basicamente assim, quanto mais eu bater nos inimigos, mais vida eu reponho para o meu cachorro sem tomar dano tá? E esse mod aqui é o excelente pra ela, beleza gente? Aqui ó, eu vou só mostrar aqui as armas rapidinho tá? Vocês vão dar uma pausa, vocês vão tão enjoados de ver com a celta aqui né? Eu não jogo com ela praticamente aqui, é só milizinha tá? Dá uma pausa aqui, tem também a Nucrucuma, beleza tá aqui Tá? Depois eu vou dar uma pausa no vídeo aqui pra vocês verem Aí sim, agora que é legal Olha essas aulas gente ó É uma colecção Ekawana Huang Punho Laca e Golpedor é uma bala Tá? É uma faquinha, é uma faquinha tá? Pode perceber que é uma faquinha tá? Agora você vê o estrago que essa faquinha vai fazer Bom, a gente vai tá aqui ó Vou aprimorar ela aqui e vou mostrar a buildzinha pra vocês Tudo bem gente, tá com o Riven O que você pode tá trocando aqui? Esse é o meu conselho pessoal a colocar crítico aqui ó Tá? Então quem não tem Riven O Pink Gladiator não é tão ruim viu? Os Gladiator aqui né? Tá Não, Blood Hunt com a gente Overload Berserk Vai rapidinho Eu tô aqui com radiação Tá? Pessoal ele põe só Ela dá conta, ela dá conta, ela dá conta Ela dá conta Bem que daria pra fazer uma outra build aqui Com esse aqui, eu gosto muito desse mod aqui ó Esse mod aqui é interessante cara Rivenhounds né? Não seria, não seria ruim gente Explosão É que eu tô com uma Ela tá com Igne né? É Esse Rivenhounds aqui não tá tão bom Porque ele tá ali ó Tá vendo ó Aumenta meu combo e tal né? Só que esse aqui Deixa eu ver radiação Radiação com o Rivenhounds Eu vou usar essa Bíblia aqui ó Pra vocês verem tá? Ah mas tá dando menos dano aparentemente sim Mas ela é mais forte Vai pro mim Tá? Vou usar essa Bíbliazinha aqui Portanto é gente se inscreve no canal aí tá? Tá aqui ó Não se custa se inscrever no canal Não precisa assistir o vídeo Nossa aí bagunçou tudo Peraí que peraí que Deixa eu só te desligar aqui Que acabou bagunçando aí o like em cima do Ligeirinho ligeirinho Você fez o erro de novo Falou gente? Tá aqui ó Beleza? Só tirar aqui e Deixa eu pôr de volta isso aqui ó Agora sim Agora corrigi Beleza gente? Bom o que a gente vai fazer aqui gente ó Bom Ah e também principalmente aqui ó Naramon tá? Porque eu tenho aqui o Power Spike Beleza? Isso que é importante tá gente? Só corrigir um negocinho aqui Pra não ficar Eu errar aqui De novo aqui Que o Ligeirinho colocou o negócio aqui Com os mesmos números Aí não tem jeito né Ligeirinha? Aí a coisa Me arrebenta aqui Beleza? Fechar aqui E bora já jogar Beleza gente? Basicamente seria isso daqui E aqui não tem edição de vídeo não rapaz Aqui é tudo ao vivo É gravado mas é ao vivo Porque vai assim mesmo tá? Lembrando que estamos no modo aço tá? Eu sempre deixo o jogo solo No modo aço tem o que? O inimigo O level deles já é mais 100 Beleza? Então o Draco já começa com 112 até 117 e vai Tá? E a saúde e escudo e armadura deles Mais de 250% O bicho pega Não vão tacar ali pau lá Enquanto isso vamos chamar nosso Cadê nosso? Cadê nosso? Cadê? Deixa o like aí no vídeo Não esquece Deixa like no vídeo Que você vai viver Deixa deslike no vídeo Que você vai Morrer Vambora lá jogar Vambora lá jogar Bom Cadê? Ah vamos acionar o que é nosso alarmezinho E Vamo lá E também agradecer o pessoal que tá lá na Twitch né Mandar o pessoal que tá Tem nossos subs É rapaz Agora são inscritos subs E o pessoal também que tá Adicionando Aqui basicamente gente O pessoal que tá se inscrevendo lá também né A gente tá fazendo lives tanto no YouTube quanto na Twitch gente Só colar aí que a gente Ó O legal do Inaro gente Se você quiser também usar aqui ó É que eu acho que não sei que vou ter tempo ó Vou usar o 4 aqui apertar e segurar ó Daí vou tirar minha vida e vou ter mais escudo ó Explosindo Vou mais de armadura tá Ó lá E sai batendo aqui ó Vou recuperar já pouquinho ó Essa faquinha aqui rapaz Ih eu caí ali Não não cai ali Ai eu perdi só que negócio que eu fiz Vamo lá Vou combar aqui Deixa eu ir pro outro lugar Aqui ó Ó quanto bicho tem aqui hein E o que acontece gente O meu cachorro não vai borrer a chuchuquinha aqui Porque Além de ela ficar invisível de vez quando Ela tem um elo de saúde Que ela tá com 12 mil de vida tá E quando eu bato nos inimigos o que acontece Ela recupera a vida tá E como é no aço né Vem muito inimigo aqui ó Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que vou comprar live suporte E eu gosto de deixar alcance na arma assim Eu mostrei o vídeo pra vocês Mostrei por cima né Mas depois no final do vídeo A gente volta lá A rever a build tá Show Eu vou entrar pra cá Tem inimigo pra cá Não aqui hein É 5 minutinhos só né Lembrando gente Gente A pessoa que conhece já mais tempo aí Tem missão que eu fico 4 5 6 horas Eu não sei se a binário usaria pra fazer uma Tem que mudar uma arma né A binário tem que fazer alguma build muito forte pra Olha só Fomitando Tá acabando a night wave né A night wave tá indo embora Eu vou ficar mais perto ali ó O level suporte Só pra garantir Olha o Nox Só pra garantir aqui né Olha Essa faquinha aqui ela tem um Ela não dá um crítico vermelho assim né Mas você vê que ela é tipo Os bichos são level 100 e tralá gente Né Cadê Vem cá Voz não Não tô com medo não Vamos lá Olha Ela Tipo Uma Duas Três Olha o que eu fiz aquela hora Eu aperto o 4 Tá vendo ó Depois eu vou te mostro porque eu apertei o 4 segura aqui ó Deixa o 100 ó Opa Não só 100 100% ó É você vai estar O Mais resistência né Acho que é a única build Onde que magia Do Inarius aqui É mais ou menos essa daqui Porque tem essa 3 aqui ó Olha o 3 Ele fica rodando igual o peão do baú Tá vendo ó Pra empurrar os bichos Não mata é só pra empurrar Não sei se é Tá aí pra descansar o dedo? Pode ser Tira o 3 de novo aqui Tá Mas não é aquela build Você fala assim Ah o Inarius é pura vida né Então o bicho tem lá 10, 12 mil de vida né Um build legal Fica com 9 mil e um pouco Mas dá pra deixar com 11 mil de vida Dá pra deixar com 11 mil de vida Viu gente Aproveitar que tá aqui gente Vou até fazer o seguinte ó Não esqueça gente Deixar aqui ó Enquanto nosso querido amigo ligeirinho Tá conversando com vocês Deixa eu puxar aqui ó Aqui ó Vamos lá Vocês podem aproveitar também E mandar pergunta pra ele Deixa o like Valeu pessoal Gente Lembrando Quer perguntar alguma coisa pra mim Escreve aqui em baixo no vídeo Pergunta pro Baby Tenno Que que ele acha de tal coisa Pode ser me perguntar Do vivo Ou dos mortos Tu que sabe Não tem importância Eu respondo Tá bom? Pode ser do jogo Pode ser de alguma coisa Será que aconteceu com sua vida Se você quer uma resposta Uma previsão Pergunta pro Baby Tenno Baby Tenno responde Uuuui Aaaaah Manda uma pergunta pro nosso querido Baby Tenno Rapaz Não esquece Aqui é só 5 minutinhos Só E já eras Tranquilinho gente Cuinaros Quem quer botar uma build Pra sobrevivência aí Sem se preocupar Eu joguei muito Joguei bastante Pra poder fazer as armas cubas Com o Inaros Né? Porque aí Você tem que formar murmúrios Matar aqueles Matar lá O Esqueci o nome daquele cara lá Que libera O Cuba né Cuvalite né Matar o Cuvalite né E eu achei mais prático O que é uma arma forte Pode pôr uma Paracese Pôr uma Paracese Enquanto o Cuvalite É Judiado o bichinho né Olha Temos aqui Vida a serra vai parar de vir Também né Esses bichos com vida Vamos manter mais em breve Legal né Tranquilinho Suave Lembrando gente Acompanha a live aí Essa semana aqui Eu vou fazer de segunda a sexta Provavelmente eu vou manter uma live De segunda a sexta É um pouco cansativo Mas eu vou tentar manter De segunda a sexta Tá Tanto vocês podem me acompanhar Pelo YouTube Como vocês podem me acompanhar pela Twitch Agradeço ao pessoal Que aí O Fenrir Que foi o nosso Último Sub Olha lá Acabou Vamos embora No caminho Posso pegar o Live Support Se precisar Tuchuquinha tá lá Cachorrinha não fez nada com ela Tá vivinha Beleza No caminho Até pra garantir Aqui ó Posso vir aqui ó Pegar o Live Support Aqui ó Vamos pra saída Tranquilinho né No finalzinho a gente já mostra aqui Nova Build Eu já explico só O motivo de uma vez Eu estar usando essa 4 Aqui ó De apertar e segurar isso aqui ó Tira minha vida né Tá vendo? Tá cheio 100% ali ó Até dá pra montar umas coisinhas interessantes Mas é a única coisa que eu acho que do Inaros Que é útil né Porque Usou a magia dele lá Tem umas coisinhas Da areia Talvez Tem a um também Que dá pra jogar no bicho E pegar a vida Mas é coisa Pra ele não tem muita serventia Vê gente? Ó A gente matou aqui ó 240 bichos né Fazer 5 minutos 240 bichos Ah Não tá tão ruim Dá pra montar também outras aulas gente Tá? Quem tiver Riven não se preocupa que Mesmo as aulas sem Riven Ou uma arma meleezinha ó Uma Vamos pegar aqui Guandão Prime Guandão normal Uma Orsus Prime Uma Orsus normal São armas muito boas Uma melee muito boa pra estar jogando com o próprio Inaros Tá gente? E vou mostrar aqui a buildzinha Pra vocês aqui Ó Vou mostrar aqui ó Só pra vocês entenderem Aí vocês vão entender um pouquinho essa parte do Inaros O que que eu fiz? Tá? Quando eu apertei o 4 lá Olha isso aqui ó Carregue para converter Eu aperto o 4 e segura tá gente? Eu aperto e segura Ó Carregue para converter saúde em armadura Já tem muita armadura, tá vendo? Certo? Olha lá Lembra, olha lá Carregue para converter saúde em armadura Fortalecida com escaravelhos Carregue para atingir os inimigos com o enxame de escaravelhos Os inimigos sobreviventes têm a saúde drenada e convertida para aliados E basicamente você aperta o 4 e segura a gente Nem precisa gastar Gastar ela, tá? Aí As 3 que eu usei lá Transforma-se em um redomoinho Que joga os inimigos longe Devoca que fiquem presas nas areias M like �� menos Lembrando né Como eu preciso de muita vida Então o que que a gente vai fazer? Colocar mod de revitalidade Joguei um fiber aqui ó Pode fazer mais graça não Pode que seja mais armadura Tá? Não é escudo, gente, é armadura De 326, ele foi pra onde? Pra 600, tá? E é bom que você combina isso aqui Até valeria a pena, gente Eu tava pensando Que seria uma boa opção, só que aí que eu teria que fazer, olha só Não tem espaço, né? Eu teria que colocar aqui uma forma umbra aqui Vai vendo, uma forma umbra aqui, vai oito Depois eu teria que colocar mais duas formas aqui Né? Pra ter mais oito É isso, ó Quem tiver mais uma umbra, e aí eu iria pra quatro, cinco, seis formas Não seria ruim, tá? Você pode fazer isso aqui, ó Quem tiver, joga uma forma umbra aqui Eu até tenho aqui, ó Tá vendo, ó Se eu pôr ações aqui, ó É que eu já tenho na outra conta, eu não vou gastar Tenho duas formas umbra Eu tô segurando aqui Deixa eu juntar mais, tá? Se tá com uma forma umbra aqui, ó Só com esse mod aqui Porque o que acontece? Não é que a força vai ser interessante A força vai aumentar mais isso aqui, tá? Ok, eu vou tirar um pouquinho aqui, ó Pra você ver, ó Pra quanta iria de vida Pra isso aqui, armadura Saúde Isso aqui, ó Outra aqui, ó Vamos lá Olha só Tá vendo, ó Aumentaria mais mil e duzentos de vida Legal, né? Legal, rapaz É legal É uma coisa de se pensar No futuro aí, tá? Jogo, mas manter o adaptation Deixa Aqui, os gradientos eu deixei mais Pra poder ter mais um combo lá Também, ó Tem seis, ó Tá no talo Ficaria legal esse vídeo, gente Viu? Jogando assim Uma forma umbra aqui Mais duas aqui, ó O bicho fica tanque Mas também só tanque É só isso que ele é Beleza, gente? Bom Deixa o likezinho no vídeo aí Tá, gente? Apoia o canal aí Quem puder também Tá? E vou agradecer A pessoa que tá mandando apoio no canal Aqui Que temos aqui, ó O nosso querido amigo Um Falcon O Paulo, o André O Big One Belkite, o Luiz E um monte de gente aí, tá, gente? Deixa o likezinho no vídeo aí E fique aí no finalzinho Com o nosso querido Aí amado Babyteno Valeu, pessoal? Até mais E valeu Valeu É isso aí, pessoal Valeu Fica assistindo o vídeo aí Deixa o like no vídeo Aperta o sininho Se inscreve no canal Não esquece Bom Quero aproveitar aqui A gente mandar um abraço Pro Falcon DG Paulo Gomes André Costas Vicky, João, Brago Gabriel Paiva Freitas Belkite Luiz Antônio Palma BSN e Luqueta, gente Bom, gente Eu quero aproveitar aqui E fazer umas perguntas Uma resposta, né? Perguntas já viraram pra mim, né? Porque às vezes eu me embanando um pouco Ai, me dá umas coisas da cabeça Não sei É, me doei Bom Seguinte, gente O Lucas Lá de Rosado, São Paulo Perguntou Babyteno Qual é a arma que você gosta Mais favorita A que você gosta mais? Eu gosto das armas que explode Ai É tão legal ver aqueles corpinhos explodindo Ai Sabe que as bazookas Pode tudo dar assim pra cá Bracinho pra lá Cabeça Ai, eu fico tão feliz E me dá uma alegria Não sei porquê Mas acontece Bom Outra pergunta também Foi pro Romero Ei, Romero Romero lá Do Ceará Ele é amigo lá Do Lele Cachar d'água Também, né? Ele perguntou Por que o Ligeirinho Fala com a lei? Ai É o seguinte, Romero Eu conheci o Ligeirinho Foi uma situação assim Que é Acontece, né? Eu tava com a minha bicicletinha Andando pra lá e pra cá Ai eu vi um Pipa voando E foi até do Pipa, né? É que era Morar uma ótima ruazinha, né? Ai o caminhão passou E eu É Acontece, né? Ai Sabe como quer? Eu fui pro outro lado Da cidade Bate as botas, né? Ai Conheci o menino lá O tal Ligeirinho Que fala com os mortos Ai ele falou Ô Ô, Minec Vem cá Você quer ganhar um trocado aí? Eu falei É, é bom, né? Por mais que eu não sei Eu não vou gastar Mas é bom Pô Tem lá o canal Do amigo meu Você podia ajudar, né? O que você acha? Ai eu É Não tô fazendo nada Pra você também, né? E que eu ganho em troca? Eu falei Ah, tem uns caras Da dislike lá Você pode Usar eles, né? Ai eu Ô Gostei De acordo Então eu tô aqui, né? Tá aí Trabalhando Beleza? Ah, e tem também O Belkitt Belkitt perguntou Qual é a build favorita Do Baby Teno? Ah Não mexe a boca De falar Gosta da Sarinha A Sarinha é das minhas Ela tá com a veneno Explode Nossa senhora É aquela morte E tudo que é lá Nossa Fica muito doido Que fica Veneno pra cá Veneno pra lá É Essa Nossa senhora Adoro Olha como o veneno explode Mata aqui Mata dez Mata cinquenta Essa é das minhas Falou, gente? Então Vamos chegar ao final Do vídeo aí Nem dano Deixa o like No vídeo Viu? Falou Tchau Se é que me entende Tchau Tchau Vamos lá.